Sandra, meu nome é Sandra Gente, e a Fê minha amiga que falou que o vizinho dela fez uma festa de 40 anos, super festa Quando deu meia noite, falando fez um show de fogos de artifício tão grande Que o cachorrinho dela, uma altês, morreu de ataque do coração, de tanto medo que o coitado ficou do barulho dos fogos Não, fala sério, muito sem noção a pessoa que faz uma coisa dessa sem avisar o vizinho, né Por isso que eu tô me juntando, eu e a Fê, nós vamos montar uma ONG pra juntar cachorros que tem medo de fogos de artifício Ah, parece uma louca, né Não, sério, já falei com um monte de mãe da porta da escola do leozinho Todas super me apoiaram, já pedi dinheiro pros maridos Levantei uns 2 milhões, eu acho, uns 2 mil, não sei, agora eu não lembro Enfim, levantei um dinheiro lá, tô super organizando um show de fogos de artifício, né Semana que vem, pros donos irem com os cachorros, pra ensinar como é que é, pegar no colo Pra eles se acostumarem com o barulho, pereré, e não morrerem de ataque do coração, né A gente vai começar com uma biribinha, duas, um rojão Vai crescendo até terminar com um mega show de meia hora de fogos Tipo o prédio de Copacabana Pros cachorros se acostumarem com o clima de réveillon, pereré Vamos ensinar o cachorro também a beber champanhe na tacinha Pra poder acompanhar os donos na balada Só não vale dar selinho no cachorro, que aí já é demais, né Ah, parece uma louca, né Não, tá bom, vai Lambidinha na boca do dono, com a boca bem fechada, assim Escondendo o lábio, assim, tudo bem, né Vamos falar a verdade, né, quem nunca Sandra, meu nome é Sandra